Eu tô sempre numa boa, com uma gata do meu lado Sou um cara de sorte, eu só ando apaixonado Na balada me divirto, se saio de madrugada Elas pegam o meu pé, fazem marcação cerrada Tá demais, que beleza Na minha horta tá chovendo, só princesa Eu tô com tudo, tô no maior em pop Só sai o pastop, só sai o pastop Eu me dei bem, sou um cara de sorte Só sai o pastop, só sai o pastop E eu tô aqui com o doutor Macieira Que também veio prestigiar a festa aqui de montanha Bom doutor, é uma cavalgada da indefendência Que também tem um fim que não é lucrativo Pra tá apoiando essas entidades O senhor acha essas iniciativas importantes? Muito importante Primeiro que eu sou maçom também, lá em Vila Velha E apoio o meu cunhado, doutor Juveral Mariano Pioneiro na saúde de montanha E toda vez que tem festa em montanha Ele é o primeiro a nos incentivar a sair de Vila Velha Pra apreciar todas as festas de montanha E eu fico muito feliz de estar aqui presente hoje Mais uma vez Mais uma vez Muito obrigado Mas montanha fica aqui no extremo norte É importante também as pessoas estarem vindo participar Das ações aqui da prefeitura Da sociedade de montanha Que só assim a cidade se vai se destacar, né doutor? Com certeza A cada ano que eu venho Eu sinto um desenvolvimento muito grande de montanha Montanha vem crescendo Uma cidade limpa, maravilhosa A prefeita tá de parabéns Cidade limpíssima É poucos municípios do estado do Espírito Santo Se você vê essa cidade tão limpa E tão desenvolvida como está a montanha hoje Isso é importante Que eu sei que o senhor é uma pessoa ocupada De estar vindo aqui E estar dando a sua contribuição Pra uma ação tão importante quanto essa Olha, eu venho Porque além de ser maçom autêntico Eu prestigio em montanha Bom, como vocês viram A festa tá maravilhosa Fica com a gente Que ao longo do nosso programa Eu vou estar mostrando os melhores momentos Dessa cavalgada da independência Que está acontecendo aqui em montanha Fique comigo Aconteceu, cadê seu novo amor Me trocou por ele Agora você se ferrou Esperou dar tudo errado Pra vir me procurar Mas quebrou a cara Porque eu não vou voltar Perdi as copas do tanto que eu te liguei Chorei, clorei, pedi perdão Você foi embora Mas eu te avisei Que nunca mais voltaria pro teu coração Todo tanto que você chorar Pra mim é bom Você tá tendo troco Falei que até troco Essas atitudes eram tão importantes Para a sociedade de montanha Com certeza A gente é a décima cavalgada A cada ano a gente faz uma promoção Em prol de uma entidade Esse ano no caso Seria em relação ao Asil dos Velhos Nós temos o Asil dos Velhos Que é anexo ao hospital de montanha Não tem a manutenção Não tem o poder público Envolvido no processo E a gente quer fazer um Asil dos Velhos Autônomo Independente Obviamente O poder público nos auxilio A levar a esse senhor Dessas senhoras Que no terceiro idade No final de suas vidas Tenham devido conforto E tenham realmente Dignidade Nos tempos finais de suas vidas O maior beneficiado nisso tudo aí É a sociedade Com certeza A maçonaria Ela sempre prima Pela buscar E tornar feliz a humanidade E a gente hoje Estamos felizes Por ter vindo Toda a comunidade de montanha Empenhada Neste evento Nós temos aqui hoje Coximadamente 1.600 pessoas Tivemos 450 cavalos No evento E a participação Como você está vendo É uma coisa muito dinâmica E a sociedade reconhece O trabalho da maçonaria E prestigia Porque sabe que A gente sempre dá retorno E a gente sempre promove O bem-estar da humanidade E eu observei que Todo desempenhado Somente na filantropia Somente está ajudando o próximo Realmente A filantropia A beneficência Sempre foi O norte nosso A gente sempre buscou Ter a filantropia A beneficência Como firma E foco Do trabalho A gente hoje Tem a felicidade De ver que a sociedade Reconhece Nos auxilia Ombro a ombro Neste evento E a gente sabe Que a cada ano A responsabilidade Cresce E a gente quer fazer Um trabalho dinâmico E que seja reconhecido Por toda a sociedade Contra essa E a maçonaria Sempre se empenhando Sempre criando ações Em prol Do ser humano Com certeza Nós tivemos As primeiras cavalgadas No hospital de montanha Depois da APAI Depois do projeto vida Que hoje reúne 385 clientes de rua Que é a nossa maior alegria É ter esse projeto Funcionando Ninguém risca Carro em montanha Nós estamos combatendo O vício das drogas Estamos combatendo A construção infantil E a gente fica feliz De ver que Em montanha hoje A gente pode bater no peito E falar Aqui a gente trabalha Em prol da sociedade Mas eu queria aproveitar A oportunidade Para te Parabenizar Pelo seu trabalho Também te agradecer Pelas mensagens Maravilhosas Você manda para mim E sucesso para você Eu te agradeço A gente sabe Que você é uma pessoa Empenhada A gente sabe Que você gosta E é uma pessoa do bem E hoje em dia Nós temos que resgatar isso As pessoas do bem Que é muito comum Que ver as coisas acontecerem Negro não ter Compromisso Com as coisas E hoje Nós como cidadãos Temos que pensar primeiro Em nossos irmãos Em nossas pessoas Que estão ao nosso lado E acima de tudo Deus está no alto Todo tanto que você chora Para mim é pouco Pode rastejar E for a fé de perdão Eu vou olhar na tua cara E ficar repetindo Não Todo tanto que você chora Para mim é pouco Você está tendo troco Falei que ia ter troco Pode rastejar E for a fé de perdão Eu vou olhar na tua cara E ficar repetindo Não Eu estou aqui com o Leonardo Que é lá de João Neiva Que também veio aqui Para estigiar a festa Bom Leonardo O que você achou da festa? Você está gostando da festa? Olha só Segundo ano que eu tenho A oportunidade de participar Desse evento Para mim é uma grande satisfação Que eu estar junto com a família Pessoal aqui de montanha Eu sou de João Neiva Mas é uma satisfação enorme A organização está de parabéns E eu só tenho a agradecer Ter a oportunidade de estar aqui E vamos combinar Tem gente bonita Eu acho que fizeram Algum critério aqui Para as mulheres freiam Não entrarem Porque você entrou As bonitas Você viu? Perfeitamente Os organizadores Estão de parabéns Eu queria saber Qual o critério Que eles usaram Eu acho que Mulher bonita entra Mulher melão entra Ou então Montanha Só tem mulher bonita Perfeitamente Essa linha de raciocínio Vale a pena E você? Está gostando da festa? Eu sou Gilmar Palombo Eu sou nascido Criado aqui em montanha Eu represento A fazenda Boa Nova Que é do meu sogro José da Rosa E muito bom A gente sempre participa aqui Dessa festa Parabéns Obrigado Obrigado Gilmar Mas e você? Eu estava observando Que a festa Ela tem um cunho filantrópico E esse tipo de festa Ela é muito importante Não é? Perfeitamente Eu acho que a partir do momento Que os organizadores Têm essa oportunidade De estar representando Alguma coisa Com relação a sociedade Fazer algum bem Para a sociedade Isso é importante A gente ter O empenho De cada um de nós Eu saí lá de Joneiva Meu primo aqui de montanha Fazer parte também Tem alguns primos Que são organizadores O objetivo é você ajudar As pessoas menos favorecidas Quando você fala em filotropia Você tem que ajudar Aquelas pessoas Que tem menos acesso Eu acho que isso é importante Muito obrigado Pela sua participação E boa festa Para você Ok Obrigado vocês Tudo de bom Boa festa Para você também Sucesso aí Pela sua cidade Que é maravilhosa Estou adorando sua cidade Muito obrigado E você Eu agradeço muito mesmo Obrigadão Bom, eu estou aqui com o Tales Que vai ser a próxima Show agora Tales Muito tempo de estrada já Quanto tempo tem Que você canta Eu estou nessa vida Há 11 anos já E o meu parceiro O Ivan Tem 5 anos Que ele está na música E a gente está Seguindo em frente E qual o ritmo Que você mais gosta De cantar Sertanejo A gente está com Sertanejo bacana Sertanejo diferente Na verdade Sertanejo diferente Que é o nosso Que eu canto E ele canta também Então não tem esse negócio De primeira, segunda voz A gente faz um negócio bacana E a galera gosta demais Você também é daqui Da região mesmo Você é de onde? Eu sou daqui de montanha Oh, que bom É um montanhense, né? Montanhense, montanhense Verdade É um privilégio, né? Ser da sua cidade E estar aqui hoje Fazendo show, né? Sim, já é a terceira vez Com o Tales e o Ivan Já é a segunda vez Que a gente toca O ano passado A gente está também E é um prazer imenso Tocar aqui A galera gosta E a gente sente isso Já tem algum CD gravado? Ou pretende gravar Algum por esses dias? A gente tem uma música Que a gente gravou Ao vivo mesmo Numa festa que montei Já está rodando na FM E o CD está vindo aí Com músicas próprias E com as músicas de raiz Para a galera Curtir com a gente Junto aí Eu estou observando Que está lotado aqui A bebê, né? São a festa da independência Dos dedos Da cavalgada da independência Você promete Animar a galera aí hoje? Se depender de mim Depender do Ivan Essa galera vai sair do chão aqui Vai levantar poeira, hein? Olha lá, hein? Promessa é dita A pessoa vai cobrar de você A gente cumpre A gente cumpre Então tá bom Aproveitar a oportunidade Para te parabenizar aí Pelo seu sucesso E nós aqui da televisão Estamos aqui do seu lado Para ajudar você a crescer Como profissional A gente anda junto E as coisas vão acontecendo E vai dar tudo certo Sucesso pra vocês Muito obrigado Pra vocês também Muito obrigado Alô, alô, Mordão! O Chega pra Fim! E se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça O lado de Chica é Ficar com você O outro diz e esqueça E se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça O lado de Chica é Ficar com você O outro diz e esqueça Mas acontece que meu coração Não é de papel A chuva mole E as palavras se apagam A minha mente gira Feito um carrossel Demolou o carrossel Eu quero ver a galera Campeão assim, ó E pule e vai É verdade Tentar tirar você do coração E como vão viver sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão Verdade, voz e vão Tentar tirar você do coração E como vão viver sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão E se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça O lado diz e quer Ficar com você O outro diz e esqueça Mas acontece que meu coração Não é de papel A chuva mole E as palavras se apagam A minha mente gira Feito um carrossel Tentar tirar você do coração E como vão viver sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão É verdade, voz e vão Tentar tirar você do coração E como vão viver sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão Tentar tirar você do coração E como vão viver sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão E se eu soubesse o que fazer Tentar tirar você do coração E como vão viver sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão Bom, eu também estou aqui com o Elito Que é um dos organizadores também do evento Que faz parte da maçonaria O Elito É uma satisfação enorme, né? Poder estar organizando Em prol de uma sociedade carente Todo ano vocês têm feito isso aí Para poder ajudar a sociedade? Todo ano a maçonaria tem realizado Esse investimento que volta e retorna A sociedade que precisa da nossa ajuda É a Sermão da Montanha que sempre realiza Eu faço parte da grande loja Mas a maçonaria é universal E nós somos unidos em prol da maçonaria só A gente ajuda Contribuindo com nossa presença Com nossa força O que a gente pode fazer Nós estamos juntos Essa é a décima cavalgada da independência Todo ano ela também é sem fins lucrativos O lucro é revertido para alguma entidade? Não, é para o hospital E as outras entidades que necessitam Eu não faço parte da Sermão da Montanha Eu faço parte da Fraternidade Montanhense Que a gente é tudo unido A gente está aqui para ajudar Agora só quem define As diretrizes Para onde que vai os benefícios É a Sermão da Montanha Mas eu sei que Para hospital Para crentes Para esses lugares da maçonaria Não tem nenhum objetivo De ter lucratividade com isso É tudo repassado As entidades filotrópicas Mas no final o objetivo é um só Não importa quem está organizando O que importa é que É para ajudar as pessoas carentes Não é isso? Isso aí Eu sou representante Do saneamento básico aqui do município E como maçom Eu tenho Na medida das minhas forças Para empenhar o máximo Para poder estar contribuindo Para a nossa cidade E para o município Talvez até para o nosso país Porque esse é o nosso bem maior O nosso povo Nossa população Eu sei que poucas pessoas Hoje Elas querem disponibilizar O seu tempo Para poder estar ajudando As pessoas carentes Por isso Parabéns Por isso aí Por estar largando A sua família Estar aqui hoje Participando dessa ação Eu agradeço A oportunidade De estar falando com vocês E nós estamos à ordem Nós estamos aqui Para contribuir O que vocês precisam Da gente É um prazer Estar podendo contribuir Com vocês Bom Só me resta Desejar sucesso Para você E boa festa Obrigado Vamos aproveitar Junto aí Valeu Um abração Para vocês E para todas as pessoas Lá também Da nossa Nanuque Que é uma cidade Que eu tenho Um amor muito profundo Eu tenho o maior estímulo Para o Nanuque Obrigado Espaço de montanha Com certeza Nós estamos aqui na divisa Eu falo que é praticamente É uma coisa só É o povo brasileiro A diferença é só O nome do estado Mas somos brasileiros Isso aí Nosso povo é apaixonado Nosso povo Aqui em montanha Tem o nome da capital Da amizade Mas eu vejo Que o Brasil É o país da amizade Obrigado Sucesso para você Obrigado Tudo bom para vocês Nanuque Passa o dia Passa o noite Tô apaixonado Coração da vida Sobre sem você No lado Dessa vez Estou merrião Nada de fantasia Sabe daquele dia Não dá no noite de dia Tô apaixonado Algum machado O segredo Que me entregar O seu O jeito perigoso De me conquistar O seu problema Sou subvenenado Tudo que pede O seu som Se reivindicar Eu busco O seu detalhe O seu O tempo já Passa Só na passagem O seu O tempo já Foi doido Passa o dia Passa o noite Tô apaixonado Coração No pé Do salve Sem você Do lado Dessa mistura É real Nada de fantasia Sabe daquele dia Amor Como noite De dia Passa o dia Passa o noite Tô apaixonado Coração No pé Do salve Sem você Do lado Dessa mistura É real Nada de fantasia Sabe daquele dia Amor Amor De dia Amor De dia Passa o dia Passa o dia Passa o dia Tô apaixonado Coração No pé Do salve Sem você Do lado Dessa mistura É real Nada de fantasia Sabe daquele dia Amor De dia Bom, acabou-se mais um programa E hoje nós mostramos os 10 anos Da Cavalgada da Independência de Montanha Bom, foi uma festa excelente Com muita atração Mas na próxima semana tem mais No mesmo horário Fique com a gente Chegou e me notou Vigiu que eu não sou Nada pra você Meu coração tornou Cumprindo a missão Cumprindo a missão Cumprindo a missão Cumprindo a missão Se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Chegou um minuto Fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração No peito balançou Pra te ver Agora que você me entrou